Fala galera, tudo bom com vocês? E olha lá, vamos trabalhar aqui um pouquinho, mas antes eu vou dar uma dica pra vocês que é inscreva-se aí no nosso canal que é Enem por Matheus Prado, acompanha as nossas atualizações, curta aí a nossa página que vai te ajudar bastante nesse ano, certo? Vamos trabalhar com uma questão da competência número 8 da área de linguagens, códigos e suas tecnologias que é uma questão que traz como título entrevista com Marcos Bangu. Marcos Bangu, ele é um linguista da língua portuguesa e ele defende, ele tem um livro muito famoso dele que chama O Preconceito Linguístico, um livro que eu já li, inclusive, muito legal e ele fala o seguinte nesse livro, desde que haja comunicação oral, desde que eu esteja conversando com um amigo se eu errar e falar, por exemplo, a gente vamos, nós vai, meu amigo entendeu o que eu quis dizer? Pô, meu amigo entendeu que nós iremos, que seria a norma culta, ou seja, se eu falei a gente vai e meu amigo entendeu ele diz o seguinte, não há erro, não há erro, tudo bem? Porque é uma situação informal que é desprovida de regras e não tem problema e aí o texto ele traz o seguinte, quando Marcos Bangu, ele está dando essa, é uma entrevista com o autor e quando ele está dando essa entrevista, ele ao falar com o jornalista, ele mesmo utiliza a norma padrão da língua portuguesa já que ele é tão desprendido disso, aí há-se um questionamento na entrevista, o autor defende o uso das normas linguísticas coloquiais, ou seja, do uso informal da língua portuguesa e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado por qual fato? Porque se ele defende o uso da norma informal, né, numa comunicação oral, por que que nessa entrevista ele usou a norma padrão? Então, aí a gente vai ter que achar a alternativa mais adequada. Então, a letra A fala o seguinte, ele adapta o nível da linguagem dele à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Opa, pode ser, porque ele mesmo explica que, por exemplo, uma situação informal, como, por exemplo, um bate-papo com os amigos, não pede o uso da linguagem informal, mas, por exemplo, se eu vou adaptar a uma situação, por exemplo, uma entrevista de emprego, né, ou uma entrevista, né, eu tenho que adaptar a norma oculta. Ok, pode ser essa. Vamos ver se alguma mata a letra A. Letra B. Apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Não, porque ao longo de todo o texto ele mostra por A mais B, comprovando por meio da gramática que é o verbo ter com o verbo haver, como que deve ser usado. Ele explica na norma oculta, né, comprovando sim. Então, essa B tá furada. Letra C. Propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. Isso daí gera o preconceito linguístico. Ele é uma coisa que ele abomina, tudo bem? Ele falou justamente que a norma, ela é usada em qualquer situação, por qualquer pessoa, sem escolarizado ou não. A pessoa, ela pode, ela tem o direito de falar da maneira que ela bem entender desde que haja comunicação. O que ela não pode é escrever errado, tudo bem? Então, não. Letra D. Acredita que a língua, genuinamente brasileira, está em construção, o que obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. Então, não, né, enfim, ela é genuína brasileira, está em construção, o que obriga a incorporar gramática europeia. Não tem nada a ver ficar incorporando a gramática europeia no nosso, não tem nada a ver. A gente já tem a influência europeia do português de Portugal, né, mas ele em momento algum fala que nós devemos nos inspirar na Europa para formar a nossa língua. Não tem nada a ver da formalidade deles com a nossa língua. Letra E. Defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Não tem nada a ver, né, ele não fala nada de quantidade de brasileiro, que isso tem alguma coisa a ver com a... Não. Então, a letra correta é a letra A, que fala. Adapta o nível da linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Certo? Letra A está correta? Está muito correta. Vou dar uma outra dica aí para vocês. Entra lá na nossa página www.guienem.org.br. Tem acesso a um material muito legal e exclusivo feito para vocês. Espero que te ajude demais nesse ano aí da prova do Enem. Certo? Até o próximo encontro. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho